Música Muitas palmas para o cantor internacional direto de rodeio, Dionísio Mertotti! Um abraço a todos e também para a nossa companheira Bia Sosseg. Eu peço ela em casamento porque eu sou muito filho. Música Obrigado Bia. Ó, eu quero falar para vocês. Primeiro, manda para os parentes de vocês bastante vídeo desse dia aqui para fazer inveja que quem não veio perdeu aqui, vocês sabem, né? É ou não é? Olha que lugar, gente. Você já fez um show num lugar tão bonito assim, Bia? Que maravilhoso. E a Bia vai mais de 43 datas por semana. E ela nunca tocou num lugar tão bonito. E a Bia, falando sério agora, eu acompanhei ela já antes do fim da vida, né? que eu sou gaiteiro. E parabéns porque tu é a artista que eu conheço, que é mais do povo. Tudo que é lugar tu se via e toca sempre escura. É ou não é? E tu tá... Parabéns pelo teu trabalho, eu sou muito teu fã, Bia. Deus te abençoe, tá, querida? Muito obrigado, tá? Fechou. Tchau, gente. Continua com a Bia Sosseg. Valeu. Música Muito obrigada pelo carinho. E da próxima vez traga uma cuca pra mim, fazendo favor. Então, muito obrigada. Valeu. Vamos virar viva agora. Abraço pra você. Tá bom? Sorta o drone, meu filho! Antes. Boa noite.